Deixa o cavalo correr pra nós se aviar Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer eu vou mandá-la E se a outra louca responder acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis lidar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriam a nossa presença Ela acha cativante a vida do funk que nós leva Nos acessos nós que representa, sonho das princesas Eu passei de perdão, ela vistou de longe Eu tava em braço, ela dançando no baile Pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom Eu passei de perdão, ela vistou de longe Eu tava em braço, ela dançando no baile Pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá acesa e bonita com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e a velha, ó garrafa E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá acesa e bonita com celebridade